Existe uma vida tão diferente, uma paz que o mundo não dá. Um amigo que pensa na gente, é Jesus, quero lhe apresentar. Eu sei, parece impossível, mas tudo pode mudar. O amor de Deus é incrível. Mas você deve acreditar. A vida não existe assim, não me conheço, mas me perdi. A vida não existe assim, não me conheço, mas me perdi. A vida não existe assim, não me conheço, mas me perdi. Eu sei, parece impossível, 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 mas me perdi. Música 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 Música